O programa Troca-Troca de Sementes é uma das mais antigas e consolidadas políticas de Estado para o fomento do cultivo de milho e sorgo. O objetivo é alavancar a produção no Estado e reduzir os custos de produção. O Troca-Troca de Sementes é um programa que está consolidado no Estado do Rio Grande do Sul e que vem sendo modernizado, vem sendo aprimorado para que a gente possa oportunizar o aumento na produtividade e que a gente possa recuperar gradativamente a nossa soberania alimentar, especialmente para os nossos rebanhos. E isso passa muito por esse trabalho que é realizado pelo governo do Estado, em parceria com a EMATER, com o acompanhamento na propriedade e com o fornecimento de sementes que sejam adequadas àquilo que nós buscamos, que é o aumento da produtividade. Por isso foi feita toda uma reformulação no programa, foi modernizado, foram inseridas novas variedades de cultivares e agora, depois do processo de habilitação das empresas fornecedoras, inicia agora, dia 29 de abril, o chamamento dos agricultores que estão interessados em receber essas sementes. A edição desse ano já está disponível para os produtores de todo o Estado. Todo o Estado do Rio Grande do Sul, todos aqueles que tenham interesse em participar, até seis sacas de semente por produtor rural, pode, inclusive, trabalhar com duas variedades, pode trabalhar com milho, pode trabalhar com sorgo, todo esse processo é feito de acordo com a necessidade do produtor rural e com a capacidade que o Estado tem de fornecimento. Hoje nós temos cerca de 32 mil agricultores, quase 33 mil agricultores, que são clientes cativos do programa Troca-Troca de Sementes. E a ideia é que a gente faça com que eles tenham a melhor produtividade. É um dos principais programas que nós temos de milho, quer dizer, que atende uma gama muito grande de produtores familiares. São variedades que possibilitam ter um rendimento adequado, certo? Tem híbridos de diversas categorias dentro, tem sorgo. Então é uma grande oportunidade que os produtores têm para ter essa possibilidade de diminuir os custos e poder investir o recurso da semente em insumos para melhorar ainda mais a produtividade. Então, ao nosso modo, é essencial para os produtores, principalmente aqueles que precisam, que têm uma necessidade maior de recursos, busquem as entidades que propiciam o Troca-Troca lá nos municípios para que você se habilite e possa ter acesso a essa espetacular política pública que tem para o milho no estado do Rio Grande do Sul. Esse programa tem a participação de várias entidades, né? Qual é o papel da EMATER nesse programa? Na verdade, nós ajudamos a construir, a divulgar, a desmistificar, apesar da longa história que o programa tem, você todos os anos tem que desmistificar as possíveis distorções que tem ao longo do tempo. Então, nosso trabalho é esse, nós estaremos esse ano inovando também com a instalação de unidades, com esses diversos tipos de híbridos que tem, com os diversos eventos transgênicos que tem dentro dos híbridos, para que nós possamos avaliar e os produtores possam tomar as decisões. E, Ellen, para nós é fundamental que o produtor busque informação. Qual a característica que tem naquele híbrido que ele está escolhendo? Vá no escritório da EMATER, pergunte por que esse híbrido e não esse. Que cada um tem uma característica diferente, ou nem todas as características são diferentes, mas tem algumas especificidades que o produtor tem que se apropriar disso para quando ele for fazer a reserva do milho, ele saber esse meu milho é mais tolerante a tal condição, esse meu milho é suscetível a tal condição. Para que ele tome a decisão e não fique na dependência depois de Ah, eu não sabia. Então, agora é o momento dele ter essa informação para que ele tenha a melhor decisão e tenha o resultado depois na colheita da safra do milho. O produtor que tiver interesse em participar do programa pode procurar os escritórios municipais de todo o estado da EMATER? Sem dúvida. Nós construímos junto, tem essa divulgação, claro que é um processo que inicia e aí todas as dificuldades que tiver podem nos procurar, inclusive nós colocamos o plantão técnico aqui para dirimir as dúvidas que possam existir, para auxiliar e qualificar cada vez mais essa espetacular política pública que nós temos no estado. Procuram as entidades parceiras, que são as representações dos sindicatos, dos trabalhadores rurais, procurem a Secretaria da Agricultura do seu município, procurem a própria EMATER na sua cidade e demonstrem lá, façam a sua manifestação de interesse para que a gente possa selecionar as variedades que são buscadas, que a gente possa realizar o processo de aquisição dessas sementes e fazer a distribuição no período adequado da janela de plantio que chegue em tempo hábil de ser semeado, de ser plantado e que a gente possa entregar uma semente de qualidade, como eu disse, para os nossos produtores.